Mãe! 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 Está chegado. E o que é que está chegado? Um novo zimbando. É verdade, está a chegar um zimbando totalmente renovado e com uma cara diferente. Estamos a preparar algo muito especial para si e voltaremos com muitas novidades. Temos encontro marcado todas as tardes. Um novo zimbando. Aonde? No Tarotona. Vamos ver o que está chegando.